Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso, e, vamos para mais um fato. Roberto Gomes Bolanhos publicou na década de 90 um livro revelando um dos maiores segredos do carismático personagem Chaves. A série foi uma febre na televisão brasileira desde os anos 70. Chaves é um programa mexicano de grande influência e impacto na cultura do Brasil. A história de um menino órfão que dorme em um barril dentro de uma humilde vila, apesar de morar em uma casa nunca mostrada durante a produção. Chaves cativa fãs de todas as idades e, até hoje, sua história gera dúvidas e teorias, que pouco a pouco são respondidas. O protagonista Chaves é um garoto pobre e esfomeado que, apesar de contar com o apreço dos vizinhos da vila, e, até de seus amigos da escola, aparenta não possuir parentes para o confortar. As marcantes atuações do programa são todas feitas por adultos vestidos de crianças que não parecem se preocupar tanto em deixar isso claro. A importância. Criado por Roberto Gomes Bolanhos, o humorista mexicano trabalhava escrevendo pequenas cenas de comédia para a televisão e teatro de seu país. Quando teve a ideia de criar uma história em que um menino de apenas oito anos, pobre, discutia com um vendedor de balões em um parque. Assim nascia o piloto do maior projeto de sua vida. Interpretando o próprio menino, o fato de adultos se vestirem de crianças era um dos elementos que dariam graça ao show, e deu certo. A recepção foi ótima, e as pessoas queriam ver mais coisas a respeito daquele carismático menino. Transmitido no Brasil até 2020 pelo Sistema Brasileiro de Televisão, SBT, o canal começou a passar chaves em 1984. E somente em 2010 que outra companhia, a Turner, adquiriu os direitos para exibição da produção nos canais Cartoon Network. Durante seu período de exibição, 1973 a 1980, Euchavo de Ocho, nome original da série em espanhol, conquistou um prêmio justo no ano de sua estreia. O Eu Heraldo de México na categoria Melhor Programa Humorístico. A grandiosidade da produção se mostrou, principalmente, nas outras premiações das quais se sagrou vencedor, todas sendo após o término definitivo da série, especialmente a partir dos anos 90. A Solidão de Chaves. Lançado em 1995, o livro de Bolanhos, Eudiario de Ochavo de Ocho, conta os bastidores do marco televisivo. Nesta obra, o autor explica a natureza solitária do menino Chaves, dizendo que ele nunca tinha conhecido o pai, e que sua mãe havia lhe abandonado. Sem um pai para ajudar no sustento da casa, Chaves passava o dia em uma creche enquanto sua mãe ia trabalhar, e ela voltava ao final do dia para ficar com ele. Apesar da realidade difícil, a série tem um ar cômico, e isso foi passado por Roberto na história do protagonista também. Ele afirma que, por conta do cansaço, sua mãe chegava do trabalho na creche, e nem fazia questão de perceber qual era a criança que estava levando. Simplesmente falava para pegar o menino que estivesse mais perto. O livro é narrado por Chaves, que explica a sua história vista milhões de vezes por todo o mundo. E a conclusão que o menino chega é que sua mãe está com um garoto que ela pensa ser ele. Mas não o é. No final das contas, a mãe da renegada pobre criança parou de passar na creche para buscar o filho, e nunca mais a viu.